Opa, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Purga e hoje eu tô trazendo um vídeo de novidades do Rocket League E hoje eu tenho duas novidades pra vocês, que são dois carros diferentes, tá? A gente vai ter o carro da Fórmula 1, que é diferente do outro que a gente tem da Fórmula 1 Onde vai ter vários decalques diferentes E teremos um carro da McLaren especificamente, esse carro aqui, bonitão Então eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dos carros Já deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar em 30 mil inscritos E me segue na Twitch, twitch.tv.xpurga E esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela loja RL Exchange É o melhor site pra comprar itens de Rocket League e tá disponível para todas as plataformas E aqui você encontra os melhores preços, então dá uma passada lá que com certeza você vai achar aquele item que você sempre quis E usando o código xpurga, vocês ainda conseguem 3% de desconto e me ajudam demais aqui no canal Mas então, vamos começar falando aqui do carro da Fórmula 1, que ele é do Grande Prêmio de Miami Então você pode comprar esse carro aqui por 1.100 créditos Esse Fórmula 1 Fan Pass 2022 Como ele é um Fan Pass, você vai pagar 1.100 créditos, você vai ganhar ele E depois chegará mais duas atualizações de conteúdo Deve ser outros decalques, talvez outro carro, ainda não sei Duas atualizações que vai vir depois Que se você comprar por 1.100 agora, você já vai ter essas duas atualizações depois E essa faixa de jogador aqui, ela é gratuita, você não precisa comprar, não precisa pagar 1.100 créditos por ela Você já vai pegar de graça lá na loja de itens E esse pacote vai ficar entre os dias 4 e 10 de maio, vai ficar por uma semana Então vamos lá ao pacote pra saber o que que vem nele, né Como eu já disse, 1.100 créditos O carro tem a hitbox do Dominos Então quem curte usar o Dominos pode usar esse carro tranquilo, porque é a mesma hitbox Vem o som, né, o som do motor também vem Rodas Pirelli E aqui tem os decalques das equipes, né Alfa Romeo, Alfa Tauri, Ferrari, McLaren, Red Bull e McLaren Então pagando 1.100 créditos, você ganha todos esses itens aqui E não se esqueça de usar o código XPULAR, porque você vai estar me apoiando demais E se você usar o meu código, tira a print e me marca no Instagram Que eu vou lá dar um like e vou te agradecer dando um comentário E aqui eles estão falando, né, que eles vão lançar agora a primeira atualização E essas duas outras atualizações vão vir ao longo de 2022 Talvez uma no meio, talvez uma no final do ano E quem comprar agora vai ter as outras duas gratuitamente Aqui ele fala as outras equipes que vão ter de decalque, né Alpine, Aston Martin, Haas, Mercedes e Williams Perdão se eu falei o nome errado aqui das equipes, eu não acompanho a Fórmula 1 Confesso que eu não conheço Alpine, Aston Martin, essa daqui, Haas também não conheço Mercedes eu conheço, Williams, Ferrari, claro McLaren, Red Bull, aí eu conheço, essas outras eu não conheço E aqui eles falam mais das rodas, né, um pequeno merchanzinho aqui para as rodas da Pirelli E agora eu vou mostrar os decalques que vão vir aqui, tá? A gente tem um decalque da própria Psyonix, né, tem o logo do Rocket League aqui E o logo da Fórmula 1, então a gente vai ter isso daqui Tem o da equipe da Red Bull, esse daqui eu conheço também O da McLaren, essa aqui eu achei bonita, ó, gostei dessa cor aqui Eu não vou falar que cor é essa porque eu sou daltônico, eu não sei, sinceramente, se isso aqui é um amarelo, se é um laranja Eu não sei de verdade A equipe da Alfa Romeo McLaren Miami, eu achei bem legal Tanto a cor, um azul bem clarinho Quanto essas plantas aqui Eu achei bem legal esse decalque E o da Ferrari, né, clássico esse aqui Acho que todo mundo conhece, bonitão da Ferrari Alfa Tauri, esse eu gostei também, achei bonito E esses são os decalques que a gente vai ter no carro da Fórmula 1 E lembrando, se você curte, né, os carros da Fórmula 1 Curte a hitbox do Dominos E você for comprar, usa o meu código Xpulga que você vai me ajudar demais E agora falando da nossa segunda novidade A gente tem o carro da McLaren Miami Esse carro, ele é o McLaren 765LT E olha só como ele é Cara, eu acho bem bonito, tá Esses carros assim, ó, McLaren e tal Eu acho muito bonito E esse decalque aqui, azulzinho, bem clarinho Essas plantas, eu achei lindo E a hitbox também é do Dominos Então quem curte usar Dominos, quem curte uns freestyles aí Vai curtir esse carro Esse pacote também custa 1.100 créditos Você vai ganhar o carro, obviamente O som do motor da McLaren As rodas McLaren, essa rodinha aqui Que ela é simples e muito bonita Você vai ganhar tanto ela quanto ela pintada de preto O decalque vai ser prateado E uma faixa de jogador E mesmo quem não comprar esse pacote Vai poder pegar uns itens de graça aqui, né O acessório do capacete, antena Faixa de jogador e um adesivo E esse pacote também vai ficar disponível Entre os dias 4 e 10 de maio Também uma semaninha aí Pra você decidir se você compra ou não Mas aí, o que você achou desses carros aqui? Você vai comprar algum deles? Não se esqueça de usar o meu código XPURGA Se você for comprar E se você comprar, tira um print Me manda lá no Instagram Que eu vou curtir seu post Vou deixar um comentário lá Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal A gente tá quase chegando em 30 mil inscritos Então dá essa moral aí E me segue na Twitch também Twitch.tv BaixaXPURGA Beleza? Demorou? Muito obrigado pra assistir Beleza? Então valeu e até mais Okay E aí Tchau E aí E aí E aí E aí